Salve, salve, vamos trazer luz, vamos trazer luz do contexto, com muita luz de amor e de Nilson Filho de Pai, Orixá Xangô, pede licença na vibração duas vezes desse Orixá. Eu gosto de entender e compreender, avançar e evoluir para compreender como funciona o contexto do ser humano, como que se origina as maldades. Às vezes você olha a olho nu e você presencia algo que você fala está errado, aí você começa a fazer uma divina leitura e começa a compreender, a entender que a maldade vem de pessoas que plantam de fora, isso, e que não quer ver as coisas andarem simpaticamente dentro de uma casa, dentro de uma família. É inveja, produzida por terceiros, por quartos, isso são energias, são pessoas fofoqueiras, pessoas que de nada ajudam e que plantam isso. Aí você começa a fazer a leitura, aí você começa a amar aquela pessoa que de repente você fala, ela está fazendo errado, ela te prende, ela te faz isso, ela te faz aquilo. Aí você fala, mas ela é uma criança. Às vezes se veste como uma criança, às vezes se comporta como uma criança, isso, às vezes tem medo de ficar sem ninguém. E aí na limitação da pessoa ela faz tudo o que faz realmente por medo, isso, e aí faz coisas que de repente não é dela, isso, mas que vem de fora, de terceiros que produzem tal situação, pessoas que querem de alguma maneira se alojar, se espesenhar, isso, nas tuas vontades, nos teus desejos, nos teus apegos, nas tuas amarrações, nas tuas invejas. Muitas vezes vem de fora, são energias. Então que a gente possa pedir papai criador fazer brilhar a luz do esplendor da graça pra que a gente possa compreender o contexto de onde tudo se produz e saber quem é quem na luz da sua fé espiritual, pois às vezes a confusão ela se estabelece por gente encrenqueira, por gente fofoqueira, por gente mal amada, por gente ruim, isso. Que a graça de papai do céu abençoe nossos lares, as nossas casas e que toda energia ruim sejamos dignos da graça de Deus, de saber neutralizar, confiar em Deus e deixar em Deus tudo acontecer, pois o ser humano erra a partir do momento em que ele se coloca na frente de Deus e começa a pôr o seu eu, isso como se fosse Deus. Isso é a idolatria, isto é o Deus de barro, a fé que é jogada no lixo, pois o ser humano se coloca na condição de estar e ser Deus e aí ele vai ser cobrado. Então as leis das confusões, elas não acontecem, pois Deus faz a leitura precisa de cada um, não queira confundir isso, não queira achar que vai fazer as coisas do seu jeito. Vamos rezar a oração com toda licença, estando nessa condição, eu gosto de me comunicar assim, viu? Mas tem luz de respeito, isso na graça de papai do céu. Aí vocês perguntam, Dineu, o que você está ouvindo aqui? Estou ouvindo assim uma equação de cantos, isso que limpa o ambiente, viu? Isso com a graça de papai do céu, isso que ele coloque todas as proteções assim e quebre tudo o que é ruim, isso pela força do astral, isso em dignidade e luz, porque tudo é equacionado em justiça. Santo anjo do Senhor, nosso zeloso guardador, que atende e confiou a nossa esperança divina, sempre nos guarde, nos protege, ilumine, guarde, amém. Isso, santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se atende e confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me guarde, me guarde, me ilumine, amém. Para cada um de nós, leve-se o teu coração. O anjo da guarda, a nossa direita, nunca se esqueçamos, é Deus e o anjo da guarda. Isso, vamos rezar o Pai Nosso astral, pois é Deus sempre que faz tudo acontecer, que aprendamos. Pai Nosso que estás no céu, santificado é o teu nome, venha a nós o teu reino, é feita, é feita a tua vontade, assim na terra como em todo lugar, como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém, amém, amém. Que a graça e a proteção do astral, isso, nos traga energias, proteções e vibrações necessárias para aprendermos a lidar com tudo nessa vida. A enxergar o que tem que ser enxergado, e a saber lidar com o que tem que saber lidar. Isso, assim é, assim é, assim é. Deus na frente sempre, pois tudo é vontade dele. Isso, com a graça de Deus, isso, se inclinemos a aprender sempre. Humildade, piedade e clemência, peçamos sempre. Assim é.